Eu derrotei o Kid Bengala em um campeonato para saber quem tinha a maior giromba do Brasil. Quezzi, o Heavy Barney, meu pai, tô lhe dizendo. Descobri na internet que existia um campeonato para saber quem tinha o maior martelo de Thor. Falei, vou participar. Chamei o Zé Pequeno. Zé Pequeno, e aí, pai? Tudo certo? Bora pra dentro? Quer ganhar esse dinheiro? Zé Pequeno, bora. Falei, pronto. O esquema é o seguinte. A gente vai chegar lá de boa. Quando rolar o bagulho lá, você tem que se transformar em Hulk. O Zé Pequeno só fez balançar a cabeça assim. Poxa, gente. A gente foi. Chegou lá. Kid Bengala derrotando todo mundo, porque eu vou lhe dizer, viu? Que giromba, meu pai. Que giromba daquele homem. Mas eu não me abati, não. Não me abati. Fui pra dentro. O ketchup tá acabando, viu? Mas eu fui pra dentro assim mesmo, tá ligado? Aí botou o final. E eu e Kid. E aí Kid desbanhou. Meu pai, a Geroma, o quebra-mola no meio, velho. Parece a Luiz Eduardo, tá ligado? Só que tem um quebra-mola. De boa. Falei. Zé, vai pra cima. Zé, tô comigo. Venha. Botou, rapaz. Quando eu desbanhei, Zé. Grandão. Forte. A galera ficou abismada. Meu pai, o que é isso? Corre. É uma cobra. É uma anaconda. Eu falei, não. Que é meu brinquedo, viu? Maior onda ou não, pai? Tem água aí, velho? Você tá ligado que aquele olho torto de Lampião ali foi uma gudada que eu dei, né? Tô lhe dizendo, meu pai. Uma gudada, bote fé. Quinze, o Evibar, rapaz. Primeiro que o nome dele não era Lampião. Era Manuel Vitorino, mais conhecido como Manuelzinho. Meu vizinho. Vou lhe dizer. Então, certo assim, ó. Desde pequeno era virado no Satanás, meu pai. Virado no Satanás. Comediava a vizinhança toda. Só que eu também não era comédia. Manhã falava comigo, ó. E se apanhar na rua, chegar em casa perto, você vai apanhar por cima. E aí eu também não comia reggae, não. Quando foi um dia a gente jogando gud, meu pai. Eu e Manuelzinho. E aí o que que acontece? Ganhei as gudas dele e tudo. Só que ele não queria se aceitar, não. Bafou as gudas e saiu correndo. Você acredita nisso? Bafou as gudas e saiu correndo, rapaz. Eu deixei de chegar assim aos 200 metros de distância. 200 metros. Dei logo a gudada, meu pai. Foi bater o olho dele e ficar torto. Só que depois disso aí eu tive que me mudar, né, meu pai. O homem começou a apertar o dedo legal lá no cangaço. Eu falei, rapaz, não vou ficar por aqui, não. Senão o Manuelzinho vai sentar o dedo de mim. E aí me saí pra cidade grande e nunca mais vi o homem. Tem notícia dele? E vem a casa. Você tem água aí? E vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.